Olá você, empreendedor. Eu te convido para assistir o Talk Show com Henrique Cardin, de empreendedor para empreendedor. Falaremos sobre casos de sucesso, casos de insucesso, empresários que caíram e levantaram, outros que acharam que não tinham nenhuma aptidão para ser empreendedores e hoje são milionários, fazem história. O que nós queremos é dividir com você essas experiências. Então convido você para assistir Talk Show com Henrique Cardin na TV Viggin, a TV do empreendedor inteligente.